outra opera, vou investir no Shura que sabor, eu invisto em todos os personagens que lança eu faço um pouquinho do treinamento deles se todos os personagens que lançar eu gasto pelo menos 6 livros em todos os personagens que lança o Hamilton, com certeza pode até com menos inclusive, amanhã eu devo postar talvez um vídeo do Alan 144 se o Shura não for lançado no Duelo Sagrado que aí eu vou fazer o vídeo do Shura vamos fazer build de exclamações, será que ele vai usar exclamação aqui foi danido aqui também eu tinha exclamação o Dab Rada eu gasto aqui 5% de energia, eu tenho que colocar alguém custo 0 ah, vamos trocar o Ofeu porque o Ofeu vai servir de chamariz mas eu tenho aqui que não tem nada a ver eu acho que eu não vou pensar em nada porque o tempo está acabando também eu quero o Shundinho não quero o Shundinho não vai Ofeu, meu esforço vamos ver aqui vamos ver aqui essa build aqui também ela flaca muito se eu dar se eu enfrentar qual o nome da pessoa gente Artemis, né que Artemis arranca minhas energias aqui eu tenho que melhorar meu speed se eu tiver que ver o acelerador eu sou perrado é de víbora, ótimo a gente usa uma Yora primeiro tá vamos socar a cara aqui de quem? de quem ainda não ativa não, não é junto, né é falta um hobby de vida do Ofeu acho que não tem um hobby de vida não agora a gente usa o Mulzão e a builda segue fica assim eternamente deixa eu ver aqui questão de dano não dá até pra eu deixar aqui botar pra responder o Ofeu né ah, deixa eu ver é acho que ele não vai ter condição de eliminar o meu Ofeu agora pra ele esconder ele então o Adamantus precisa ficar como nas esquias bom Anderson um quatro três cinco pra você começar a pensar em jogar com o Adamantus menos que isso eu não recomendo não mesmo assim você vai ter que montar a build de Christie ainda pra ele viu vamos esconder aqui aí como eu não eliminei ninguém com a exclamação de Atenas não elimina não rumba nossa nossa você é imbecil demais o Flodish tô querendo fazer a jogada aqui beleza não sei que eu vou ficar vivo pra isso ah não acho que eu não vou ficar vivo não cara não tem a merda do Ofeu né se eu não me der não tem a merda do Ofeu só eu vou ficar só a última exclamação que boi não entendi por que ele usou a Jume não ele desistiu da Jume Ah, e o problema é que não dá para verificar por causa do... Vai na violência agora, vai na violência. É Lunda forteu, hein? Já recupera a vida toda dessa vibe. Ele podia usar, velho. Se ele usar, isso. Talvez ele sobreviva ao Aphrodite. A Aphrodite vai arrepentar também, né? Não tem muita coisa para fazer aqui não, né? Infelizmente, flocou aqui. Vamos ver o Xiong, você deveria tentar dar uma kill. Ele pode dar uma exclamação. Ah, velho, mas eu não vou ter dano para eliminar o Aphrodite, velho. É tudo ou nada. Com essa skill nível 1 você vai sim, confia. Só confia que o Nilo do cara vai eliminar o meu Orfeão aqui, né? Enfim, não foi dessa vez, mas... Mas o lance é... Esses personagens que você compra... Tem em CR... Você compra no mercado do... Você troca por gemas, para você quiser acelerar. Mas você primeiro roda o gatinho... Juntas suas 60 gemas... E depois você... Coloca por gemas os up skills. Não gasta... Livro de habilidade. Livro de habilidade é mais caro, né? Então, eu gosto de um Divino mesmo, aí eu tanco alguém. E vida segue. Poder colocar uma Devil Divina, né? Problema, o Devil Divino também reduz o dano. Não pode jogar, pode ficar voltando. Talvez exclamação de Atena... Não, exclamação de Atena tá aparecendo, hein? É que eu não joguei muito PVP. Na semana passada, pra essa semana, eu não joguei praticamente PVP. Sininho... Sim... Vamos ver se eu consigo dar uma kill no orfeu dele, com exclamação. Crie! Obrigado, eu vou colocar até a velocidade de 1! Não é então? Você conseguiu um Dandam exclamação, não sei lá. O problema não sei lá... É porque ele é Krita, né? Está de corrente de Hefesto e tudo mais. Por que a gente vai? A gente finaliza, né? Se o Orfeu deixar a gente jogar, né? Às vezes, galera, a gente cura. Não finaliza, entendeu? Uma dica aí pra vocês. O problema é que eu queria usar o Shun aqui, velho. Enfim, vamos usar esse aí, meu filho da série. Vamos lá, Lalu. Flocou, ele flocou. Ali ele vai até gritar, né? O problema é que ele vai ter se chumbado aqui. Vamos ver o que esse Shun vai proteger. Ele vai proteger o Orfeu, ó. Não, ele protegeu o Aldeba. Olha a ousadia aí. Seja devido, Tripa. Ah, mas ele vai finalizar todo mundo aqui também com... Nossa amiga ali, ó. Nem sei quem era. Sério? O Shun já pereceu, velho. Que loucura. Vamos atacar aqui, ó. Bom, cara, usar esse time aqui tá difícil, hein? Esse time aqui tá mostrando amizade. Mas a gente vai tentar mais uma vez que a gente é cara duro. Vou dar o Múmia. Num Orfeu de novo, porque é Orfeu que tá eliminando todo mundo, né? Cara, só a Krita, velho. Só a Krita, cara. Vê se a Krita, ó. Então tá, né? Deixa eu pensar. O problema é que esse Shun e M tá fazendo todo mundo curar, velho. Vamos ver se vai acumular. É, não acumular aqui. Não virou lento. Parece que, infelizmente, não deu, não. Só, só, só tristeza essa formação aqui. É, não acumular aqui. Não virou lento. Parece que, infelizmente, não deu, não. Só, só, só tristeza essa formação aqui. Tchau, tchau.